E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos ouvintes. Vamos então começar hoje o capítulo 2 do livro Agenda Cristã, que tem como título Princípios Redentores. E a gente já pode começar a pensar o que é um princípio. É algo que vai nos nortear. E Redentores são elementos que vão nos nortear rumo à elevação. Há esse progresso que é a nossa destinação. Então ele começa a falar assim, não se esqueça de que Deus é o tema central dos nossos destinos. E se nós pegarmos o capítulo 2 do livro Agênesis, Agênesis é um dos livros da codificação de Allan Kardec, ele começa no capítulo 2 a falar assim, Deus. Existência de Deus. E tem um, sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Então, quando André Luiz fala que Deus é o tema central dos nossos destinos, antes de eu tomar qualquer, assim, configurar qualquer questão ideológica, não é? Eu tenho que começar a partir da ideia de Deus. E Leão Deni fala que a ideia, no Grande Enigma, que a ideia que alguém faz de Deus é a norteadora para as suas decisões diante da vida. Então, é muito importante o trabalho dessa ideia. Em nós, não é para o outro não, é em nós mesmos. E ele fala, é princípio elementar que se julgue uma causa por seus efeitos, mesmo quando não se vê a causa. Se um pássaro, cortando o ar, é atingido por um chumbo mortal, julga-se que um hábil atirador o feriu, embora não se veja o atirador. Não é, pois, sempre necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo, é observando-se os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. E aí, ele vem, não é? É no item 3, está a falar um pouquinho, levando a gente a pensar. Um outro princípio, também elementar, passada ao estado de axioma, que exioma é uma verdade, por força de verdade, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Se se perguntasse qual é o construtor de tal engenhoso mecanismo, o que se pensaria daquele que respondesse que se fez por si mesmo? Quando se vê uma obra-prima, obra de arte ou de indústria, disse que isso deve ser o produto de um homem de gênio, porque uma alta inteligência deve ter precedido a sua concepção. Não obstante, julga-se que um homem deveu fazê-la, porque se sabe que a coisa não está acima da capacidade humana. Mas não ocorrerá a ninguém dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, ou ainda mesmo que seja o trabalho de um animal ou o produto do acaso. Item 4. Por toda parte, reconhece-se a presença do homem por suas obras. A existência dos homens antediluvianos não se provaria somente pelos fósseis humanos, mas também, e com igual certeza, pela presença nos terrenos dessa época de objetos trabalhados pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastarão para testar sua presença. Pela grosseria, ou pela perfeição do trabalho, se reconhecerá o grau de inteligência e adiantamento daqueles que o fizeram. Se, pois, encontrando-vos em um país habitado exclusivamente por selvagens, descobrirdes uma estátua digna de Fidias, Fidias é um grande escultor, antes da antiguidade, não hesitareis em dizer que os selvagens, sendo incapazes de tê-la feito, deve ser a obra de uma inteligência superior à deles. E aí, no quinto, ele vai colocando. Pois bem, lançando os olhos ao redor de si, sobre as obras da natureza, observando a previdência, a sabedoria e a harmonia que presidem a tudo, reconhece-se que não há nenhuma delas que não sobrepasse o mais alto alcance da inteligência humana. Desde que o homem não pode produzi-las, é porque são o produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se diga que há efeitos sem causa. E aí, ele vai, no item 7, ele vai encerrando essa parte. A existência de Deus é, pois, um fato adquirido, não somente pela revelação, mas pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens não tiveram revelação e, não obstante, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Vêm coisas que estão acima do poder humano e delas concluem que provém de um ser superior à humanidade. Não são mais lógicos que aqueles que pretendem que elas se fizeram sozinhas? Porque, no item 6, Kardec encerra dizendo assim, de Agênesis, no capítulo 2, A existência do relógio atesta a existência do relogioeiro. A engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e o saber do relogioeiro. Quando o relógio vos dá, no momento próprio, a informação de que tem de necessidade, jamais viu ao pensamento de alguém dizer, eis um relógio bem inteligente. Ocorre o mesmo com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se afirma pelas suas obras. Então, gente, essa ideia de Deus merece ser trabalhada em nós. Eu sei que alguém fala assim, Ah, mas no Livro dos Espíritos está lá Kardec falando que a gente não consegue entender Deus porque falta-nos um sentido, né? Aí ele fala, falta-nos um sentido, que pode ser interpretado como sentido material, quem acha, que caminha no campo da percepção material, mas nós achamos que é um sentido moral. Esse sentido moral, quando ele fala na pergunta número 10 de O Livro dos Espíritos, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E aí os Espíritos falam, não, é um sentido que lhe falta. E nós trabalhamos no trigésimo encontro Espírito sobre o Livro dos Espíritos, no Leão Deni, sobre essa questão do sentido, né? Que nós entendemos não como um dos cinco, seis sentidos. A gente entende esse sentido da vida, né? Essa percepção moral, essa visão diferenciada, esse ponto de vista acima do terra-a-terra do palpável e até a nossa questão da vaidade, da vaidade, do orgulho, da gente achar que pode ter tudo sobre o tomínio do nosso intelecto. E aí, na questão 1, Kardec pergunta, o homem poderá um dia compreender o mistério da divindade? E os Espíritos superiores nos dizem, quando o seu Espírito não for mais obscurecido pela matéria e, por sua perfeição, tiver se aproximado dele, então ele o verá e o compreenderá. E na escala espírita, a gente tem lindamente essa explicação, né? Porque ele fala que os inferiores, desculpa, superiores, os veem e o compreendem, mas os inferiores o sentem e o adivinham. Então, mas essa intuição de Deus, todos nós temos. Então, daí André Luiz falar, né? É o trema central do nosso destino, os deus. E aí ele vem na conduta que a gente pode ter a partir do entendimento da ideia de Deus. Deseje o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Jesus não falou isso? Fazei aos outros tudo que desejais que o outro vos façam. E isso parece que é ser bonzinho? Não, gente. É porque o bem que eu desejo ao outro, já que tudo no universo, na natureza, é vibrátil, essa vibração do bem, ela passa por mim antes de chegar ao outro. Então, na verdade, eu sou altamente, vamos dizer assim, contemplado. Eu fico muito bem quando eu desejo o bem. É isso. E eu lembro até da tia Vilma, na canção, quando ela diz, né? Verdadeiro só é o bem. O bem, o bem que se faz. Quando a gente faz o bem a alguém. Quando o bem esse bem nos traz. Desculpa a desafinação, mas é essa questão. O bem que eu faço ao outro, ele vai me trazer bem. Ele vai me fazer bem. E aí, continua André Luiz a falar. Concorde imediatamente com os adversários. E a gente fica pensando assim, ué, mas eu vou ter que ser, Maria vai com as outras? Gente, a vida tem nos ensinado que brigar, bater de frente, não vale a pena. Não vale a pena. A gente, às vezes, perde tempo, gasta energia, e o outro não vai sair do ponto de vista. Então, muitas vezes, deixa o adversário com o ponto de vista dele. Não fala na hora e espera um tempo para o esclarecimento da situação. Na vida familiar, eu sei que ele tem muitas companheiras nos ouvindo, né? E desculpe os meninos, tá? Desculpe os meninos. Mas quase sempre é assim. Quando vocês, né? Os rapazes, começam no ponto de vista muito apertado, tudo isso, quase sempre a gente cala, espera passar aquele momento, e num outro momento de mais brandura, de mais suavidade, de mais equilíbrio, a gente retoma aquele assunto com uma outra embalagem. Isso a gente sabe fazer, porque a mulher é da palavra, né? A gente consegue botar numa outra embalagem, outro embrulho. E a gente começa a conversar com vocês. E é interessante que a resolução é totalmente diferente. Muitas vezes, nem sempre é para aceitação, mas aquilo que seria uma briga, que seria um desentendimento, que muitas vezes poderia até causar um afastamento entre nós, acaba sendo uma conversa amena, uma conversa cristã, uma conversa respeitosa, um momento de fraternidade. E aí continua André Luiz falando, respeite a opinião dos vizinhos. Gente, cada um de nós é um. Não adianta querer colocar todo mundo na mesma casinha, na mesma caixinha, porque isso não funciona. Então respeite a opinião dos outros, assim como eu quero que as minhas sejam respeitadas. Evite contendas desagradáveis. Na verdade, toda contenda, toda discussão é desagradável, porque a gente já pode, vamos dizer assim, conseguir através da palavra, conversar. Conversar. A gente pode chegar ao entendimento através da conversa, sem necessitar, sem necessitar agressão, porque muitas vezes a contenda, ela vai levar a gente à agressão, e essa agressão é altamente desagradável, desfavorável para ambos os lados. Então, tenhamos cuidado, sabe, com o nosso desequilíbrio, sem contar os espíritos que a gente atrai, porque há espíritos que gostam muito desta, da desarmonia. Eles não se agradam com a paz. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados e misericordiosos, fala sobre o perdão, né? Perdoar os seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é lhes dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que está melhor. Então, quando eu evito contendas, eu vou caminhando pela questão do perdão. E muitas vezes, as pessoas acham assim, ah, mas o fulano é fraco, né? Vamos pensar bem se não é muito mais difícil se perdoar, dar a outra face, retomar a conversa do que a gente duelar. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, fala, né, que é o amar os vossos inimigos, fala sobre o duelo. E olha o que ele diz para a gente que merece ser meditado neste dia. No item 11. Verdadeiramente grande só é aquele que, encarando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, não se deixa perturbar pelas dificuldades do caminho e jamais se afasta por um instante que seja do rumo certo. Então, se eu sei o objetivo da minha vida que é o progresso, se eu sei da transitoriedade de tudo, quando eu começo a contender, a duelar, muitas vezes é porque eu estou num ponto de vista imediativo em relação à minha própria existência. imediatista. Então, ele fala aqui, muito, é o Adolfo, bispo de Agelma Armand, de 1861. Arriscar seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante da vida, desculpe. Arriscar seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida, é sempre um crime aos olhos de Deus. e se não estivesse tão iludidos como estais pelos vossos preconceitos, veriais isso como uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Então, a gente às vezes se arrisca e aí eu sei que tem gente que fala, mas o duelo como arma não existe, mas o duelo verbal. E aquela situação que eu durmo e acordo com aquela mágoa, com aquele ressentimento, pensando o que é que eu vou falar para o outro. E quase sempre o que é que eu vou falar não é para elevá-lo, não. É para diminuí-lo muitas vezes até os olhos de um determinado grupo, ao olhar de alguém. Isso não é se perder? Porque ele fala aqui, a pessoa não vinga, por quê? Porque ela está com o olhar incessantemente para a meta que deseja alcançar. Esse é o desafio do cristão, é o desafio de todos nós, espíritas, amigos de Jesus. Pouco lhe importa que as dificuldades e os espinhos do caminho possam arranhá-lo. Eles apenas roçam nele levemente, sem o ferirem, sem o impedirem de continuar a sua caminhada. Então, esse, meus amigos, é o desafio cristão. A gente não tem uma meta. A doutrina já nos falou que estamos aqui com o objetivo de evoluirmos, de angariarmos conhecimentos intelectuais, de adquirirmos virtudes. E é claro que se isto é um exercício, tem que existir um movimento. E como é que eu consigo alcançar um objetivo, é superando as dificuldades. Dificuldades que fazem parte do planeta enquanto escola. É um mundo de provas e expiações. Estamos sendo desafiados, através do contato com a vida material, a nos espiritualizarmos, a evoluirmos moralmente. então, a percebermos, olha que interessante, amigos, nós percebemos a nossa própria identidade no momento em que eu percebo que eu olho o vizinho como alguém diferente. Ele é diferente. Mas que eu tenho a consciência da diferença do meu irmão. Ele é diferente de mim. então, quando eu começo a tomar esse pé da minha existência, eu vou ver que ficar discutindo, que tentar vencer o outro é algo até engraçado e impossível. Na verdade, eu preciso vencer a mim mesmo. Eu preciso valorizar as horas que Deus me dá, que a vida me dá. Eu preciso trabalhar esse respeito, esse respeito que é a chave do progresso moral, não é? Que é a chave do autorrespeito, que é o entendimento que existe um tempo, esse tempo da evolução. Então, vamos evitar, amigos, porque muitas vezes, até dentro do próprio As Casas Espíritas, a gente diverge e a gente pode ter divergência, é claro que teremos, porque somos diferentes. Nós podemos assim ajustar em alguns pontos, poderemos nos ajustar em alguns pontos, entendemos, compreendemos, concordamos, mas é claro que muitos e inúmeros outros não concordaremos, por quê? Porque cada um de nós tem uma história enquanto Espírito. Mesmo na questão da nossa construção filosófica, que é o pensar a vida, cada um de nós organizou esse pensamento dentro de algumas bases e algumas estruturas. Para alguns de nós, esse momento é o primeiro momento de contato com a doutrina cristã. com a doutrina espírita, com uma visão diferenciada da mediunidade. Então, isso vai dar certos estranhamentos, sem que tenhamos que nos considerar inimigos, porque pensamos, sentimos e vivenciamos algumas questões de forma diferenciada. queridos, o momento é de profunda união. Jesus, o Mestre por excelência, o maior Espírito que o Paizinho do Céu nos forneceu para servir de guia e modelo, ele fala, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem, muito se amarem. este muito amor que é o tema principal da nossa vida. E a gente está aprendendo, aprendendo muito, para quê? Para nos vermos como irmãos, para entendermos Deus como tema central do nosso destino e adquirirmos esse sentido da compreensão de Deus, da compreensão da divindade, da avaliação da providência divina no nosso dia a dia. É para isso que a gente está estudando, está aprendendo. Então, quando eu começo a parar e a pensar, eu vou evitar muitas contendas desagradáveis. Aliás, o debate, ele só será agradável se tiver como objetivo o esclarecimento, a elevação, o progresso. Todo debate que tem como objetivo mal-sinar, de respeitar, desacreditar o outro, mesmo que ele esteja errado, ele não é de acordo, concorde com as orientações cristãs, nem tampouco com as orientações da doutrina espírita, que como sempre falamos, não podemos esquecer, vem nos lembrar, vem ampliar para nós a compreensão de tudo aquilo que Jesus disse, e foi mal-entendido, foi mal-interpretado, e por isso ele é o consolador prometido. Cabe-nos agora nos cuidarmos de forma muito profunda, cuidar a nossa inteligência e o nosso sentimento para não representarmos nesse momento histórico aquilo que está no evangelho, não sermos os modernos fariseus. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. de André Luiz.